Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Central. E hoje eu estou com uma participação ilustre aqui do Lion e a gente vai discutir com vocês algumas coisas que estão vazando do novo evento. E aí Lion, como é que você tá? Tudo, Joia White. Eu estou muito empolgado pra gente estar discutindo esses novos itens que foram vazados por alguns jogadores do Overwatch no Reddit que a gente vai estar acompanhando agora. Legal. Então galera, como o Lion falou, vazou um post de uma pessoa dizendo os itens e as quantidades que vão sair no jogo nessa próxima atualização do dia 23. Se você não lembra, a gente fez um vídeo mostrando, na verdade, um post oficial, um teaser, né Lion? Da Blizzard. Ela mostrando algumas coisas internas lá da Blizzard e falando que dia 23 deve chegar... Deve não, né? Vai chegar o novo evento do Overwatch de um ano de aniversário. Vamos fazer o seguinte? O Lion, ele tá com o post aberto e eu vou colocar pra vocês aqui na tela e a gente vai mostrar pra vocês tudo que tem nesse post e a gente vai discutir sobre o assunto e dar a nossa opinião e dizer pra vocês o que pode vir e o que não pode vir na nossa concepção. Então bora lá, Lion? Vamos lá. Então como vocês sabem, ontem a Blizzard anunciou, né, por meio desse trailer que foi com uma retrospectiva 2016-2017 do Overwatch, o evento Overwatch aniversário, né? Vai ser um ano de aniversário do Overwatch, eles falaram que vai ter um evento, só que a gente não sabe o que vai ter nesse evento de fato. É tudo um grande mistério. Então o que acontece? Esse post que a gente vai ver agora, ele é de três dias atrás. Então na hora que ele foi feito, a gente não tinha ideia de que ia ter um evento. Então por isso que muitas pessoas não deram muita atenção pra ele. Agora que a gente sabe que vai ter um evento, esse post provavelmente tá falando de tudo que vai vir no evento do Overwatch aniversário. Sempre quando vaza alguma coisa do Overwatch, é sempre verdade. Não teve nenhum vazamento até hoje que a gente disse assim, nossa, esse vazamento é mentira. O Doomfist é algo que a gente mesmo criou uma hype. Não foi nenhum vazamento, sabe? Então, e tipo, é possível ainda que o Doomfist venha, entendeu? Então mesmo que não era um vazamento, o hype fez com que a Blizzard visse que a gente queria muito uma coisa e vai trazer, com certeza. Exatamente, parece que a Blizzard não consegue manter segredo. De nada, de nada, né? Parece que o celular deles não tem senha, é só você ir lá pegar e acabou. Porque olha, eu nunca vi uma empresa vazar tanta informação. Então olha só, o usuário do Reddit, Ethan Seavio, postou três dias atrás no Reddit do Overwatch, o seguinte post. Então ele falou que ele estava utilizando a ferramenta Overtool, que é uma ferramenta que mexe em arquivos do Overwatch e ele estava funcionando nos arquivos do RPT, que é o reino público de testes do Overwatch, que sempre tem as novidades e mudanças mais recentes do jogo para serem testadas. Então ele estava mexendo nos arquivos e ele descobriu muitas coisas interessantes. Então ele encontrou alguns itens específicos de evento. Então ele encontrou dois novos emotes para a sombra, dois novos emotes para a oriça, um novo emote para a tracer, um novo emote, uma nova pose de vitória e um novo spray para o Reaper. Só corrigindo, esses são todos itens que não são de eventos, tá? Eles não são específicos de eventos. Então essas novas coisas que estão chegando que eu acabei de citar são coisas que não vão ter nada a ver com o novo evento de aniversário, mas sim vão ser coisas como, por exemplo, o emote de sentar da sombra, o emote de sentar da oriça. Que eles prometeram, né? Que eles prometeram que eles iam colocar. Que eles falaram que iam colocar e ainda não colocar. Então a gente pode estar esperando que vai estar chegando esses emotes de sentar dos dois heróis novos e um novo emote para cada um deles, um novo emote para o Reaper e coisas assim. Agora a questão é o que será que vai vir que não é do evento de Overwatch de aniversário? O que será que vai vir aí nesses heróis? Passando aqui no post, ele também diz que cinco novos itens irão para os seguintes heróis que aparentemente estes cinco itens são relacionados ao novo evento de aniversário. Então os heróis Reaper, Mercy, Thorbjorn, Reinhardt, Winston, Widowmaker, Zenyatta, Roadhog, McCree, Junkrat, Sombra, Ana e Orissa irão receber cinco novos itens. Isso inclui sprays, emotes, skins, então a gente não tem certeza, a gente só sabe que vai ter cinco itens para esses novos heróis. E os heróis Tracer, Hanzo, Farah, Bastion, Simetra, Genji, Zarya, Soldado 76, Lúcio, Diva e Mei, eles vão receber seis itens novos. Então a gente não sabe o que vai vir nesses itens, mas a gente sabe que pode incluir skins, sprays, emotes. Então a gente tem aqui uma diferença de um item a mais para alguns desses heróis, mas nada até agora é confirmado o que exatamente que que são esses itens, né não White? Eu estava prestando atenção que alguns heróis tem seis, alguns tem cinco. Então pela lógica a gente poderia pensar que os que tem seis provavelmente tem uma chance maior de receber uma skin, certo? Exato. Então eu acho assim, que a Tracer vai receber com certeza uma skin. Você também deve achar, porque a Tracer recebe skin em todo evento. Não tem um evento que a Tracer não recebe. Então nesse, cara, um ano de Overwatch, ela é capa do jogo, ela vai receber. Sim, com certeza. O Hanzo, o Jeff Kaplan, cansou de dizer que o Hanzo vai ter três skins novas em breve. Então possivelmente uma skin vai vir agora. Se não vir, a Blizzard vai dar um tiro no pé. Porque precisa vir uma skin do Hanzo. Eu já estou cansado de ver todo mundo usando Okami e Hanzo. Exato. Chega. Dos outros ali, qual tu acha que vai receber? Qual herói tu acha que vai receber mais? Olha, cara, seguindo a sua lógica, eu acho que todos esses seis heróis vão... Todos esses heróis que vão receber seis itens vão ter skins. Porque o que acontece? Os heróis que vão receber cinco itens são heróis que já estão quibados em questão de skin. É Reaper, Mercy, Torbjorn, Reinhardt, Winston. Esses heróis têm tantas skins em tantos eventos que não tem mais graça. Agora, os heróis que vão receber seis itens são heróis que quase não têm item. Então olha só, a Tracer. A Tracer tem skin em todo evento. Então eu acho que pra não quebrar a tradição vai ter skin. É a única exceção aí, né? É, porque é a Tracer, é a capa, né? O rostinho do Overwatch. Então a gente tem Hanzo, que nunca recebeu skin. Pharah, que nunca recebeu skin. Estou falando que nunca recebeu porque, desculpa, aquelas skins de 750 não contam pra mim. Symmetra, nunca recebeu skin. Genji, que tem o evento do One, mas pra mim também não conta. Zarya. E recebeu agora, né? No último também. É. Zarya, que recebeu só uma skin, se eu não me engano. Soldado 76, que também não tem nenhuma skin, o coitado. O Lúcio, que tem duas skins já. Eu acho que ele não deveria merecer, mas beleza. A D.Va também já tem bastante skin e a Mei. Então esses são heróis que não tem muitas skins no jogo e faz todo sentido a gente esperar que, por causa de ter um item a mais do que os outros, eles tenham uma skin épica, lendária, fantástica, vindo por aí. A D.Va, a Mei e o Lúcio, eles até que recebem muitos itens em eventos, mas nem por isso quer dizer que eles têm uma variedade tão grande, né, Lionel? De itens. Exatamente. Até porque se a gente comparar eles com os outros heróis do Overwatch, a gente percebe, né, é nítido que esses heróis têm menos skins e menos quantidades legais de skins. O que eu quero dizer? Por exemplo, a Symmetra não tem nenhuma épica, não tem nenhuma dourada, né? Então ela só tem aquela skin lá do Ano do Galo e acabou. Então faz todo sentido a gente estar vendo uma skin nova da Symmetra, do Bastion, da Pharah, e assim por vai. Principalmente do Soldier, lembrando, né? Porque o Soldier, muita gente tá pedindo demais o Soldier. Todo vídeo que a gente fala de skins... Sempre tem soldado envolvido pedindo. Exatamente. Olha, fora isso, ele também fala que quatro novos itens foram localizados após os sprays da Season 1 a 4, e também os ícones de jogadores. Ou seja, ele quer dizer que provavelmente esses quatro novos itens vão ser sprays e ou ícones de jogadores deste evento de aniversário. Tá bom? Então vão vir quatro desses itens que são gerais, não tem nada a ver com um herói específico. Também vai estar o spray e o ícone da Season 5, né? Da temporada ranqueada. E existe também um item logo após o ícone de jogador Uprising 2017. Então Uprising é essa atualização que teve da Insurreição. Então tem um item depois do ícone de Uprising, que sugere ser o ícone dessa atualização de um ano do Overwatch, que a gente também vai estar ganhando. Certo? Fora isso, existem dois itens listados na categoria Eventos, tá? Que podem ser sprays ou ícones também gerais para o jogador. E o mais importante é que vai ter uma nova loot box exclusiva também sobre o evento de aniversário do Overwatch. Mas o que é o mais interessante? Galera, presta muita atenção no que eu vou dizer agora. De acordo com os códigos, nesta caixa nova que está vindo de loot box, haverá um novo item sendo colocado no código, que você vai poder ganhar. E aparentemente vai ser um novo item de dinheiro. Ou seja, o que eu quero dizer? Às vezes você abre a sua caixa e você não ganha uma skin, você não ganha um item, você ganha dinheiro. Pode ser 150, pode ser 500, todo mundo sabe disso. Só que aparentemente vai ter um novo, uma nova quantidade de moedas que vai ter sendo adicionada, provavelmente vai ser mil. Então já pensou? A gente abre a caixa e ganha mil moedas. Cara, fantástico, né não é? Melhor do que receber 200 de um duplicado lendário, né? Exatamente. E falando um pouco dessa parte de gold, eu acho até que eles deveriam, em eventos pelo menos, arrumar a taxa que você ganha, a porcentagem de que você ganha em itens duplicados. Por exemplo, se um item custa 3 mil, uma lendária do evento, você deveria ganhar a mesma porcentagem que você ganha de uma de mil. Se mil você ganha 200, uma de 3 mil você deveria ganhar 600. Exatamente. Deveria ser proporcional. E é isso que a gente espera, porque ele fala aqui que houve uma mudança no sistema de caixas, então a gente pode esperar alguma coisa semelhante. E, enfim, a gente vai ter todos esses itens novos no evento do Overwatch de aniversário. Então, se você estiver curioso, se você quiser ler, a gente vai estar disponibilizando esse post do Reddit. Aqui na descrição, esse você pode ler com um pouco mais de atenção. É só que está em inglês, então, você vai ter que saber em inglês para poder entender. Mas fora isso, a gente já te explicou tudo o que esse post está dizendo e é isso que a gente pode esperar do evento de aniversário. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. A gente fez em um formato diferente, estilo podcast. É, cara, é meio que um podcast que a gente fez aqui hoje. A gente só discutiu e comentou essa notícia de uma forma diferente do que a gente sempre faz. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa conversa que a gente teve com vocês. Então, deixa aqui no comentário se você gostou desse estilo de notícia, beleza? Galera, não se esqueça de checar as nossas redes sociais, checar o nosso Patreon, o nosso Apoice, dá uma olhadinha na Game for Fun e, claro, o nosso servidor de Discord está bombando com centenas de jogadores de Overwatch que estão doidos para jogar com você. Então, dá uma checada e se junte à luta. Então, valeu, galera. Aqui quem falou com vocês foi o White. E o Lion. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, então. Valeu. Fui. E aí E aí E aí Tchau.